E aí pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo vou estar mostrando como você está desligando as notificações de compartilhamento de design lá dentro do aplicativo Calvin. Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like para estar contribuindo com a família JTEC Phone. Bom, vou estar vendo até as configurações aqui do meu dispositivo, logo após isso venho até em apps ou então aplicativos e aqui dentro aperto em ver todos os aplicativos. Logo em seguida procuro pelo aplicativo Calvin, em seguida venho até em notificações e aqui dentro de notificações vai ter compartilhamento de design. Então você vai estar desativando essa função e quando sumiu o sininho aqui do lado é porque já foi desativada. Então vou apertar aqui do lado esquerdo e logo após isso, como vocês estão percebendo, já foi desativada essa função aqui dentro das configurações do aplicativo Calvin e dentro do seu celular. Então no mais é uma função muito simples de estar realizando sem dificuldade alguma e no mais espero ter ajudado e contribuído com mais essa dica aqui dentro do canal e até a próxima pessoal.